Você lembra dos dois caras? Sim, que você deixou ele na frente. Isso. Os dois na frente. Vou cortar rapidinho pra vocês poderem entender o que aconteceu com esses dois caras. Quando esses dois caras atravessaram a fronteira do México com os Estados Unidos e eles estavam indo pra casa que eles iam ficar no México, eles foram sequestrados dentro dos Estados Unidos. Foi eles e um grupo sequestrado. Esse grupo levaram eles pra casa, ligavam pro Brasil e falavam se vocês me pagarem 5 mil dólares, nós vamos matar ele. Mesma coisa. Só que os caras, eles batiam nos caras pra família escutar. Tá ligado? Mas batia mesmo. E aí depois os caras me contaram, pô, quebraram meu dente, meus primeiros quebraram o braço dele, a gente ficou todo machucado e tal, minha família teve que pagar, eles liberaram a gente e tal. E quer dizer... Era pra você estar lá. Era pra mim estar nesse esquema, tu sabe? Sim. Então assim, tudo que aconteceu comigo, eu vejo que foi uma coisa que foi, sim... Eu sempre pedi a Deus pra poder me colocar... Tomar as decisões certas. Invisível nos olhos das pessoas que queriam mal. Eu ficava repetindo isso na minha cabeça. Me torna invisível na frente das pessoas e das coisas que me querem mal. Cobra, né? Sim. Bicho e tal. É uma boa coisa pra se pedir. E isso, cara, ia me motivando. E eu rezava o tempo todo e pensava no meu filho. O tempo todo eu rezava e pensava no meu filho. Voltando no Burger King, quando eu tava sentado, esse cara, o Guatemala, voltou. Ele tava com a caminhonete, aí ele voltou e parou. Ele deveria ser também, já deveria ter vindo pelo México, né? Esse Guatemala. Não sei. Ele deve ter sentido na pele, falou, não, deixa eu voltar, porque... Não sei, mas... Ele é um imigrante e provavelmente deve ter tocado ele. Provavelmente, sim. E eu lembro que era um domingo. Sabe? Era um domingo? Acho que era um domingo. Aí ele voltou e falou assim, me conta a sua história de novo. Como assim? Ele tava sozinho daí? Não, ele tava com a família. Como assim? Como que você veio pelo México? Aí eu expliquei pra ele. Pô, eu fiquei sequestrado e tal. Mas falando português e com um pouco de espanhol que eu tinha aprendido lá no México. Arranhando. Falei, cara, então é assim que aconteceu isso e isso e isso comigo e tal. Aí ele falou assim, então eu vou te levar comigo pra minha casa. Se você mexer com minha família, com meus filhos ou com minha esposa, eu vou te matar. Você pode saber que eu vou te matar. Falei assim, cara, eu durmo na garagem, né? Eu durmo lá de fora, não tem problema. Aí cheguei na casa do cara. Ele falou assim comigo, vai tomar banho. Aí ele tirou uma cueca nova, me deu uma cueca nova. Caraca, mano. Um anjo, velho. Um anjo, um anjo. Aí, cara, ele pegou, tirou os meninos do quarto dele, que era a casa de dois quartos. Os meninos foram dormir com ele e eu fui dormir no quarto dos meninos. Puta que larga. Nossa, pro cara fazer isso também. O cara acordou cinco horas da manhã. Quatro e meia, cinco horas da manhã. Quando ele acordou, assim, levantou, que eu escutei alguma coisa. Porque você já tá na adrenalina grande, né, cara? É. Quando eu escutei, eu já sentei na cama. Falei assim, pô, esse cara vai sair? Alguém tá saindo, sair? Aí ele veio no quarto e falou assim, é de ir. Ele me chamou, é de ir. Ó, vou ir trabalhar. Porque ele fazia construção de ponte, né? Vou ir trabalhar. Vou levar meus filhos pra poder ir pra escola. Minha esposa vai ficar aqui. Se você encostar no meu esposo, eu tinha uma... Assim... Aí eu pensei, pô, cara, tô tão preocupado com outra coisa. Eu não vou me preocupar com essa esposa, né? Pensei comigo, né? Ele saiu, ela foi e me deu um pão, um café. Sentei lá fora. E era cheio de brinquedo à frente da casa, assim, sabe? Tudo bagunçado. Qual a taxa da área dele, se você só pôr a entender? Tipo, uns 40 anos, mais ou menos. Era mais velho que eu. Tá, mas jovens ainda, né? Na época, eu tinha mais ou menos uns 28 anos e eles tinham uns 40. Peguei, foi assim, pô, vou arrumar esse quintal aqui, cara. Pensei comigo, vou arrumar o quintal. Comecei a pegar as coisas, pá, colocando um... Ajeitadinho, aí a esposa falou, você quer cortar a grama? Eu falei assim, quero. Ela foi lá, pegou o carrinho, me ensinou a ligar, cortei a grama deles, deixei bonitinho. Fui limpando, né? Varri a frente da casa. E fui ficando. Quando chegou mais ou menos umas 4 horas da tarde, 5 horas, esse cara chegou. Quando ele chegou, ele foi e me deu um cartão telefônico. Falou assim, ó, tem duas coisas pra você. Ele me deu um cartão telefônico, falou assim, fala com sua família, que eles devem estar preocupados lá com você e tal. Apesar de que eu já tinha conversado há pouco tempo, mas eu não tinha conversado com a minha mãe. Eu sempre conversei com o meu irmão ou com o meu pai. Quando eu fui falar com a minha mãe, aí eu desabei, velho. Aí não tem quem aguenta, sabe? Aí eu chorei pra caramba e tal. Aí ela falou assim, ó, o Peixe acabou de te ligar. Ele acabou de me ligar. O Peixe é o cara que ia me receber nos Estados Unidos. Ah, tá, tá, tá. E acabou de ligar. Ele deixou um telefone aqui pra você. Falei assim, mentira. Sabe? Aí o cara fui, desliguei. Falei assim, poxa, meu amigo, notei o telefone. Meu amigo tá aqui e tal. Ele falou assim, então vamos ligar pro seu amigo. Aí eu liguei pro meu amigo, ele falou, pô, tô 10, 15 minutos de você. Aí pedi o cara pra me levar lá, porque o meu amigo não tinha carro na época. Ele foi e me levou lá. Quando chegou lá, o mexicano falou, pô, a segunda coisa que eu ia te falar é que você ia trabalhar comigo, né? Eu ia te pagar 16 dólares a hora pra você poder fazer construção comigo de ponte. Quem, peraí, o... O mexicano não, o Guatemala. O Guatemala, é o Guatemala. É. Ah, ele ia te dar um emprego? Ele ia me dar emprego, cara. É porque eu lembro... Aham. Você vai entender, porque eu fico emocionadão assim, quando eu lembro o Guatemala. E aí, cara, ele foi e anotou o telefone dele no papel, me deu. Quando eu cheguei na casa do meu amigo, a esposa do meu amigo foi, me tratou bem, peixe deu pra ele 20 dólares e tal. Ele falou, poxa, boa sorte, que negócio todo, me liga que você vai trabalhar comigo. Aí, peguei e coloquei o telefone dele no bolso, e aí fui pra casa do meu amigo. Quando chegou lá, a esposa do meu amigo, que na época eu tava com uma mulher lá e tal, ele, tira a roupa que eu vou te dar uma bermuda e vamos pra piscina. E, cara, você chega nesses condomínios e você fica maravilhado. Maravilhado, tudo lindo, né? Meu, poxa, o cara é rico aqui, cara. Uhum. Poxa, o cara mora bem, casão. O cara é rico. Fiquei, assim, extasiado. Nisso, o furacão Katrina tava vindo. Caraca. E aí, todo mundo aqui, negócio de furacão, furacão, furacão. Na terça, na segunda-feira, não, na terça-feira, meu amigo já tinha arrumado emprego pra mim. Trabalhar seis horas por hora na cartaria. Na minha calça, que tava o telefone do cara, a esposa dele tirou o meu passaporte e a foto do meu filho e lavou a calça com o telefone do cara. Puta, que lá merda, mano. Sabe, nunca mais, assim, não lembro onde que era, nada. Porque se tem alguém que eu... Você nunca mais encontrou esse cara? Não, não. Se tem alguém que eu gostaria de fazer algo por ele, sabe, seria esse cara. Você lembra do nome? Não, não lembro de nada. Não lembro de nada. Como assim, cara? Você não lembra o bairro que ele morava? Não lembro. Eu lembro da casa. Eu lembro da casa. Eu lembro que tinha um lagozinho. Mas isso não é referência aqui na Flamengo. Porque tudo tem lago. Entendeu? Mas eu imagino, porque o cara acabou de chegar, tipo, ele não vai guardar, tipo, aonde é. É difícil, cara? Não, eu entendo, eu entendo que você não guardou. É muito difícil mesmo. Só que eu achei que quando ela ia... Eu nem sabia que ela ia pegar a minha roupa pra poder lavar. A verdade é essa. Sim. Né? Ela pegou só um bolso, no meu entendimento, ela tirou o passaporte e colocou aí. Massou ali pra ver se não tinha nada. Era um papel. E lavou a minha calça. Essa é a única coisa que eu gostaria de encontrar nos Estados Unidos. Pra poder retribuir, sabe? Pra poder falar assim, cara, cheguei onde que eu tô hoje, porque você me ajudou. Então eu queria fazer algo por você. Sim. Mas não tem como mais. Puta, cara. A não ser que um dia ele veja essa entrevista aqui e fala assim, olha lá, cara. Quantos anos faz isso? Dezessete anos. Dezesseis anos. Meu Deus. Dezessete anos. Foi dois mil e cinco. Nossa. Já pensou que mágico encontrar esse cara, mano? Seria, cara. Seria. Seria mágico. Mas eu acho que sim. Sabe? Deus, cara. Eu sempre falo que Deus me guiou o tempo todo. E me guia até hoje, sabe? Eu sempre falo que Deus me guiou o tempo todo.